Estamos de volta e acontece em Chapecó, a 27ª Feira de Pássaros. Quem visitar pode se encantar com muitas cores e cantos. Pra quem gosta, acordar de manhã cedo e ouvir isso aqui, deve ser um prato cheio, não é mesmo, Milton? Ah, é uma terapia, né? Você cuidar do animalzinho, você manter a higiene da gaiola dele, a alimentação dele, né? O prazer de você ver, de ouvir o canto dele, né? Então é uma terapia, uma coisa muito salutária pra vida da vida. Quem diga o seu Natal, que é criador de canários há mais de 40 anos. Hoje ele tem mais de 40 casais dessas aves e continua criando. Ele explica que a coloração delas, por exemplo, essa vermelha, vem de mais de 400 anos atrás. A origem dele é da Venezuela, um pássaro da Venezuela acasalado com um canário belga. Aí ele traz na sua origem o sangue daquele pássaro, que seria o pintacilvo nosso, só que lá é vermelho. Então há mais de 400 anos eles fizeram isso e até hoje nós estamos até preservando e aumentando a quantidade de cores. De todas as cores de canários existentes no mundo, o Brasil conseguiu cadastrar até hoje apenas uma internacionalmente. Ela tem que ser passada por três avaliações a nível mundial. E aí ela é válida para o mundo todo. O Brasil conseguiu aprovar uma e tem uma segunda agora em julgamento. Hoje estão catalogadas mais de 400 cores da espécie, mas para conseguir essa certificação a exigência é bem grande. As avaliações são feitas na Europa e cada pássaro que vai para lá não pode mais voltar para o Brasil devido a exigências sanitárias rigorosas. Todos esses pássaros estão expostos e prontos para a venda em Chapecó, na sede da Sociedade Oeste Catarinense de Ornitologia. Por aqui tem a tradicional calopsita, que pode ser albina como essa daqui. Tem também o pássaro que custa 400 reais. Ou para quem gosta de gastar um pouco mais, tem o rim níquel azul, que procria apenas uma vez por ano e tem em torno de dois a quatro filhotes. O valor? 800 reais. Quem quiser visitar e conhecer um pouco mais sobre os pássaros tem até domingo na sede da Sociedade de Ornitologia de Chapecó, até às seis horas da tarde. Obrigado.